Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Bom troco, começando também o novo servidor, né bem? E galera, falando em novo servidor, tropa, tá sendo lançado hoje pra vocês aí o novo servidor solo 5x, tá bom? Galera, tem algumas regras diferentes, tá tropa? Eu espero que vocês prestem bastante atenção, tá galera? Que nesse servidor ele é solo, tá galera? Não é solo ou duo, tá? É somente solo, tá? Você só pode jogar sozinho, beleza? O servidor vai ter um pouco mais de dias, tá galera? Não vai ser mais de 7 dias. Vai ser um servidor 3x, tá bom? Não vai ser 5x, vai ser 3x. E não é permitido trocar luxo, tá tropa? No servidor mod não tem mais a máquina de venda, né? Então a gente conseguia controlar isso daí, né tropa? Agora já não tem mais essa máquina de venda, então a gente permitia aí trocar em luxo lá na 3 de zona, tá tropa? E nesse servidor vai ser proibido, tá? Não pode trocar luxo, tá tropa? A mesma coisa também, né galera? Se você for sair do servidor, não pode doar a base pra outra pessoa. Tem que simplesmente sair do servidor na tropa, quebrar o seu luxo e deixar sumir. Opa, a chance, o gol rever meu do seu tome. E avisar o ADM que se você tá saindo, tá tropa? Lembrando galera, também outra coisa. Esse servidor, a medalha vai cair nos primeiros dias ali, tá tropa? Vai cair a medalha, tá? Por que que a gente fez isso, tropa? Porque daí vai ficar do começo ao fim do servidor ali, a galera tentando raidar a medalha, né tropa? Então um pega a medalha, aí vai ser raidada, aí o outro pega a medalha e vai ser raidada, enfim. Vai ficar do começo ao fim do servidor aí, essa questão de raid, né galera louca pra tentar raidar a medalha, né tropa? É diferente dos outros servidores, né tropa? Porque a medalha cai no último minuto e aí não dá mais tempo de raidar, né? Então esse a gente colocou a medalha pra cair no começo do servidor, tropa, pra ficar muito mais divertido o servidor, beleza? Então, nas primeiras horas do servidor aí já vão cair, já vai cair a medalha. Deixa eu só pegar esse aqui, galera. Aproveitar, eu tenho que cuidar físico, não tem ninguém lá embaixo tentando tirar o resistor, né? Então galera, o servidor foi aberto hoje pra vocês aí, tá bom? Vai ser de, se não me engano, de 13, 14 dias. Vou tá aqui na militar agora, tropa. Bom galera, sobre o servidor, eu acho que eu já passei pra vocês, né? Tem o BAS, né galera? Proibido de usar hack, obviamente. Bug, qualquer tipo de bug é permitido. Tropa, desde que seja dentro do jogo, né? Não seja nada fora do jogo. E matou aqui, meu Deus do céu. Ah, vem de qualquer... Olha, ainda tem mal o boost atravessando a liga ainda. É, então é isso, galera. Não é permitido trocar loot, é um servidor solo 3x. Foi aberto hoje pra vocês, vai ser 14 dias, a medalha vai cair logo no começo. Não pode trocar loot, se trocar loot vai ser banido. É... Desrespeito também, né, galera, dentro do servidor também, né? Esse negócio de ficar xingando um outro, esse tipo de coisa. Obviamente, né galera, não é permitido, tá bom? É, mas enfim, tropa. O servidor é CIPC, tá bom? A senha... O nome do servidor é Play Alpha. E a senha do servidor é 25, 26 e 27, beleza? Então é 25, 26 e 27 a senha, tá? O nome do servidor é Play Alpha, tá, tropa? O servidor é CIPC, tá bom? Agora eu termino de assistir o vídeo até o final, bem? E assim que acabar o vídeo, o best-nose acelera, bem? Acelera e vai fazer sua sala de cartões, porque você vai ser um dos primeiros a fazer, tá? E nesse servidor não é permitido trocar loot, tá, pessoal? Então, se você não tem algum loot, você vai ter que farmar, bem? Pra conseguir, você não vai poder trocar loot com o seu amigo, tá? E depois de ser banido o best-nose, não adianta ficar com desculpinha. Alpha, não vou mais fazer isso, que não adianta, tropa. Foi banido uma vez, vai ficar banido até acabar o servidor, tá bom? Ó, tropa que tava aqui na militar, encontrei o best-nose lá. Não acredito que ele tá me levando pra encontrar algum amigo. Ah, aqui, ó. Só foi falar, meu Deus do céu. Na verdade, nem terminei de falar, né? Come. Ó, mata aí ele ainda. Ele fez a sala azul, galera. Eu acho que ele tá com o cartão roxo. Ah, eu vou morrer. Nossa, eu vou morrer mesmo. Ah, sabia. Não, bom, mas enfim. Vamos continuar, galera. Bom, galera, a galera já começou a reclamar aqui no servidor de hack, tropa. Tem um hack... Invisível, eu até vi esse carinho. Amizade? Amizade, é pra cima. Toma aqui, sua amizade. Toma, amizade. Morra, eu vou passar. Patino, respeito, ó, fomei. Patino, amizadezinha. É, é por isso que eu queria amizade, tá? Com luto. Beleza. Então, eles, galera, começaram a farmar cartão agora, né, tropa? E vamos levar pra base. Na verdade, tem que encontrar um local de base ainda, né, galera? Não sei onde... Nossa senhora, só um na cabeça do Blush Nobles. Então, não sei ainda aonde eu vou fazer base. Aí, galera, olha o hack invisível. O que os caras estavam falando. Meu amigo. Você não faz ideia de onde você tá tomando. Vamos ver quem que é. Pegar o nome dele aqui, tropa. Ele tá com 15 horas, no máximo. Nossa, esse hack é muito apelão, tropa. Meu amigo. Imagina isso. Um cara, esse dá, dá... Não precisa nem usar hack pra entrar debaixo da terra. Dá com a ingdep fácil. E não mostra nem os passinhos, né, galera? Tem mais essa ainda. Aí, ó. 49 horas. Meu Deus do céu. Vi que os caras estavam falando no chat ali, galera. Negócio de hack invisível, hack invisível. Mas eu não vi, né? Na verdade, nem sei se é hack invisível, né, tropa? Eu acredito que o cara tá debaixo da terra. Porque não mostra os passinhos nem nada, né, tropa? Embaixo que ele esteja invisível, deveria mostrar os passinhos, né? Vou 30. Vou mais 33. Mais 38. 38. Olha, eu tô com 38 e ele arrancou 38 de dano. É isso aí, bem. Toma. Cadê o loot? Quero peça. Início servidor, né, tropa? O principal é a peça, né, galera? Você... No início servidor ali. Avançar a bancada e estudar a bomba óleo, bem. No começo do servidor, galera, o principal loot que você tem que fazer. Principalmente pra quem joga solo, né, galera? Ó, a basinha pra tirar isso aqui, ó. Vou tentar dar um goi de deba dele, galera. Tô com machadão naqueles de... De martelo. Dá pra quebrar o gabinete. Olha, ele quebrou aqui, ó. Vem, vem. Vem aqui, Martino. Vem aqui. Ah, eu vou... Vou dar um goi de deb nele, galera. Ele tá apavorado. Ele vai abrir a porta, meu Deus do céu. Abre e eu... Abre de novo. Vai. Isso. Boa, Martino. Sinto muito. Mas você perdeu sua base. Tome. Tome. Nossa, quase que eu saio. Vem aqui. Vem aqui, vem. Tome. Ah, fiquei pra fora, tropa. Abriu de novo. Meu Deus, Martino. Não faz... Olha isso. Ixi, a iniciante, coitado. Ele tá pegando loot ainda. Abriu de novo. Meu Deus, Martino. Isso que eu tava pro lado de fora, bem. Era só abrir a porta. Não pode abrir a porta, pra finalizar. Isso que você vai tomar o going deb. Vai tomar o famoso raid. Bom, galera. Acho que eu tô com um martelão aqui. Dá pra não quebrar o gabinete dele. Eu vou fazer minha base aqui perto, meu, galera. Eu vou fazer um jarvãozinho. Vou fazer um jarvãozinho aqui, tropa. Bom, galera. A galera tá reclamando de hack no servidor aí, tropa. Eu já tenho aquele hack do invisível. E agora diz que tem um outro hack também. Que tá matando todo mundo de longe. Aí, pelo que os caras tão passando ali, galera. Do nome dos hacks deles aí. Parece que tem uns 5, 6 hacks aqui já, galera. Tudo no hack nome diferente. Então, vi que os caras tão falando de hack, hack, hack. Mas eu achei que era o mesmo cara, né? E aí, agora que eles tão começando a passar ID e nome dos hacks ali. Cada um tá passando um nome diferente. Então, deve tá lotado de hack aqui, tropa. Vamos fazer um avançozinho aqui mesmo, galera. Depois eu vou fazer minha base de perda. Não sei se eu vou colocar minhas duas. Eu vou ser me lotado de hack aqui. Não, deu quase. É ruim, né, tropa. Mesmo que eu joga por diversão, eu não sei se eu tô se divertindo. É, não sei se eu vou botar de hack desse jeito. Eu tenho hack, esse hack, galera. Eu tenho hack muito pelo esse hack do invisível mesmo. Eu não sei a vista ainda, né? E esse dia eu vi o hack daquele de velocidade, né, galera? Coisa que eu também não tinha vista ainda. Então, cada dia tem um hack diferente, né, bem? Bom, galera. Como tem muito hack do servidor, eu vou fazer novamente aqui, galera. É... O jarbãozinho, né? Eu vou colocar só um gabinete aqui, né, tropa. Perto da trade zone. Que é onde eu vou ficar triturando as coisas. E é o local melhor que tem pra você farmar peça, né, galera. Então, eu vou colocar um jarbãozinho... É, um... Gabinete aqui, né, tropa. E aí eu consigo ter acesso, né, pelo lado de fora, tá bom? E aí eu vou farmando peça, galera. Eu vou lá, trituro as coisas. E aí eu vou colocando tudo aqui nesse gabinete, tá? E assim que der as peças que eu preciso, aí eu vou lá pra base e guardo no gabinete da base, tá bom? E vou aprender as coisas que eu tenho que fazer, né, galera. Eu tenho que aprender a bomba a óleo e avançar a bancada, né? Minha principal coisa que eu tenho que fazer, né? Aí eu vou colocando tudo aqui, tropa. E aí quando eu terminar de... Deixar as peças ali, né, tropa. Principal. E aí depois eu vou na trade zone aqui triturar as coisas. Nesse caso eu vou morrer pelo menos as minhas peças. Eu não perco, né, galera. Porque o servidor acabou de começar. Então ali de pedra mesmo vai segurar um pouquinho os caras. Não, ninguém vai raidar agora, obviamente. Mesmo que estivesse bomba, ninguém ia raidar um gabinete no meio do nada. Só o gabinete, né, tropa. O cara não sabe se tem loot ou não. Ó, aqui não pega radiação, né, galera. Dá pra você ficar escondidinho aqui quietinho, né? E assim é o que nós vamos fazer, galera. Vamos ficar escondidinho. Vamos ficar rodeando aqui agora essas... A trade zone. Vamos ficar rodeando a rua aqui, né, galera. Vamos farmando a rua rodeando. A gente guarda ali e depois volta aqui e tritura o que der. Depois volta lá, guarda de novo. E vai indo assim, tropa. O tempo, se você tem pra triturar, é o tempo que você respawna de novo. Esses galão aqui, tá, galera. Vamos pegando tudo, galera. Tudo que a gente quer achar, ele vai triturar tudo. Só não vou triturar a engrenagem e chapa, né. Pelo menos 10 de cada, né, galera. Aqui eu acabei nascendo em outro lugar, galera. Eu vou acabando aqui pra lá mesmo. Mas então é isso aí, galera. Eu espero que vocês se divirtam no servidor, tá bom? Amanhã eu continuo o vídeo. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto, nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Fui.